Vamos lá para o oeste do estado, falando ainda de saúde, uma parceria na área da saúde. Entre a Prefeitura de Chapecó e a Universidade Federal da Fronteira Sul, pretende concluir as obras do posto de saúde do bairro Esplanada, que estava parada desde 2014. Por enquanto a obra está assim, parada. Mas com a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Chapecó e a Universidade Federal da Fronteira Sul, a expectativa é que ela seja retomada. A unidade de saúde começou a ser construída ainda em 2014, mas ficou parada por mais de dois anos em função da falta de repasses de verbas e da ocupação de uma família no espaço. É uma obra aguardada pelos moradores do Esplanada por ser a primeira unidade de saúde do bairro. Hoje eles precisam se deslocar para outras comunidades para receber atendimento de saúde. Pense bem, uma mulher grávida vai sair daqui do moro, aqui do Esplanada, para descer no Santa Maria. Como é que vai fazer? É complicado. Além dos moradores, o convênio também vai beneficiar a Prefeitura, que passa a responsabilidade de terminar a construção para a Universidade, que por sua vez vai poder utilizar o espaço como ambulatórios de prática para os alunos de medicina e enfermagem. É um convênio onde a Universidade vai participar da conclusão dessa obra, desse espaço, onde a gente pode fazer todo esse atendimento formativo para os nossos acadêmicos, assim como atendimento para a população relacionado à questão de saúde também. O investimento previsto para a conclusão desta unidade básica de saúde é de um milhão e meio. A previsão é que fique pronta até o final do ano que vem. E o uso desse posto de saúde vai ser compartilhado. Parte vai ser utilizado pela Universidade, para as suas práticas, principalmente o curso de medicina, e parte vai ser utilizado pelo município. Lembrando que o acordo dessa parceria tem validade de 20 anos, e a gente aguarda que realmente agora essa obra saia para a população lá do Oeste.